Andar em Ti Surpreendi, estou aqui Vendo o que eu jamais sonhei Estás em mim, estou em Ti E nunca mais Te deixarei Não Te deixarei Estou sonhando em Te encontrar Tua voz a me chamar Quando o som do céu tocar Com Cristo eu vou, sei que vou Estou sonhando em Te encontrar Tua voz a me chamar Quando o som do céu tocar Com Cristo eu vou Ele for lutar Andar em Ti Pensar em Ti Viver somente Para Ti Nunca pensei Sequer achei Que eu pudesse olhar pra Ti Me surpreendi Estou aqui Vendo o que eu jamais sonhei Estás em mim Estou em Ti E nunca mais Te deixarei Não Te deixarei Estou sonhando em Te encontrar Tua voz a me chamar Quando o som do céu tocar Com Cristo eu vou Sei que vou Estou sonhando em Te encontrar Tua voz a me chamar Quando o som do céu tocar Com Cristo eu vou Ele voltará E aí